Pessoal nesse vídeo eu quero mostrar a atuação não o cadastro de um pregão eletrônico na Sabesp no portal da Sabesp a Sabesp é a companhia de saneamento de São Paulo Estado de São Paulo mas antes a gente continuar se você não é inscrito no canal se inscreva no canal ative as notificações clicando no Sininho e dê o like de seu joinha ali dúvidas deixe nos comentários logo abaixo desse vídeo continuando aqui para você participar de pregão eletrônico nesse portal esse pregão específico exige que você tenha o Calfesp o que que é o Calfesp o Calfesp tá para o BEC assim como o SICAF para o Comprasnet então para você participar do pregão eletrônico no Comprasnet você precisa ter o SICAF para você participar do pregão no BEC na BEC na bolsa eletrônica de compras do estado de São Paulo você precisa ter o Calfesp e para você participar desse pregão na Sabesp você precisa ter o Calfesp também então eu já acessei com o acesso do cliente né login e senha mas nós vamos compartilhar e mostrar esse cadastramento bem rápido desse pregão é um pregão na lei 13.303 das estatais ele não pede para você incluir documentação antecipada então todo documento você vai apresentar somente o vencedor será solicitado pelo pregoeiro mas vamos lá então já acessei com login do cliente tá agora eu vou aqui pregão eletrônico rdc Sabesp entrar o 022 7021 que é o número do pregão peraí 21 022 opa tem número a mais aqui vou corrigir fazer de novo 022 7021 buscar o pregão é um pouco lento mas é normal isso pessoal esse pregão tá aqui as datas ó eu só posso só recebe proposta dia 4 que é hoje a partir da zero hora até o dia 5 às 9 horas então ontem quando você fosse consultar aqui ele não tinha aba de cadastramento de proposta só de download e agora ele aparece a opção na verdade cadastrar proposta então agora nós vamos cadastrar coisa que não aparecia antes eu tava aqui só lendo para ver se é isso mesmo então a cadastrar proposta e eu clico nessa opção leia isso aqui ó aqui ele fala de legenda vai ter uma legenda depois mas clica no um eu vou colocar o valor dessa disputa ó tá aqui já tinha aqui assim ó produto e serviço produzido no Brasil sim produto e serviço produzido ou prestado por empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país o cliente disse que não então confirmar e lá proposta enviada com sucesso e pronto olha a legenda legenda ser consórcio nós não somos nossos consórcios legenda aí empresa isolada tá aqui ó tá feito o cadastramento eu vou só imprimir a proposta e na verdade vou salvar na pasta do cliente e também na minha área de trabalho e ali e agora vou voltar tá salvo voltar aí você vai observar deixa ele voltar aqui mais aí agora ele aparece o download cadastrar proposta e desistir da proposta imprimir declarações tá o que que são as declarações pessoal declarações vamos lá ó ó tudo tudo declarado imprimir vou por também vou colocar voltar vou salvar esse documento e pronto salvei o documento vem aqui voltar o que são essas declarações deixa eu mostrar para vocês e eu tinha já feito uma já tinha acessado isso já tinha olhado essas declarações tá tá salvo aqui tá tá salvo vamos voltar mais uma tela vou fazer diferente pessoal fechar aqui vou entrar aqui ó no pregão para mostrar essas declarações eu vou digitar o que quiser 22 7021 e aí o pregão cadastrar proposta e ele já aparece o cadastramento vou fazer diferente eu vou desistir dessa proposta e voltar porque o é muito interessante mostrar as opções para vocês que ele diz aqui ó que até o horário do pregão eu posso incluir e desistir dessa proposta cadastrar proposta desistir da proposta a excluir o qual eu tenho que selecionar aqui e pronto item excluído essa proposta não tá mais cadastrado pessoal então vou cadastrar novamente ó deixa eu só voltar mais uma tela que eu quero ver se a declaração aparece nessa outra tela que ele não apareceu aqui ó aqui chegamos nossas declarações você precisa ler e assinalar ó essa daqui só tem uma delas que essa você precisa marcar assim ó no caso do meu cliente marquei sim lhe confirmar a proposta enviada com sucesso e pronto declarações realizada com sucesso feito isso eu vou incluir a proposta novamente e eu tô fazendo novamente o processo 1.600.000 sim sim aqui é não no caso desse cliente muita atenção confirmar a proposta enviada com sucesso e não tá tudo aqui ó vou imprimir vamos só acessar e na verdade você sabe não vou imprimir porque é interessante você salvar ela novamente ou substituir a substituir pela última beleza voltar voltar e imprimir declarações e na área de trabalho vou substituir a última ok então isso aqui que que eu fiz eu cadastrei só que eu tinha passado correndo aqui pessoal pela parte de declarações então eu desisti da proposta até interessante mostrar e cadastrei novamente mas por que eu desisti porque você tem que ficar atento o portal do beck ele fala tem duas opções uma é você substituir proposta se alguma coisa assim mas tem uma uma delas que você faz se você não consegue adastrar uma proposta novamente já aqui ele dizia claramente que eu posso alterar e substituir essa proposta a qualquer momento antes da etapa de lança daquele horário estipulado passou daquele horário não dá mais então aqui tá feito cadastrado agora é aguardar e agora encerrar a sessão agora é aguardar o dia para participar amanhã na data do dia 5 às 9 horas essa disputa vou gravar provavelmente disponibilizar no canal também se você for com dúvida deixa nos comentários logo abaixo não esqueça de dar o like curtir e compartilhar e dúvidas deixe abaixo eu ou alguém da minha equipe a gente responde ok pessoal um abraço e até essa disputa e aí